Essa é pra você Me avisou que você iria me deixar Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Louquinho Eu sei que você sempre joa fácil Se apega pouco, descartando os outros Quero esquecer meio sem querer De te responder e parecer mais solto Mas me chama, eu sempre vou Todo mundo me avisou Que você iria me deixar Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você confunde a minha vontade com fraqueza Um riso tão covarde que esconde a tua beleza Eu tô sem ar Eu tô sem ar Perdi a cabeça, sei lá Era tão claro que você ia me deixar Louquinho Louquinho Você me deixa louquinho Chora no patinho, louquinho de amor, louquinho